É a tarraxada Chegou o tubarão, bebê Moça, quer sentar com força Que mina safada Senta pro tubarão Senta pra tarraxada Quer fumar do bordo, quer ousa do lança Só pra ficar chapada Viaja nos maloca Da cara de talha Lança do bordo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça, igual aqui camuflada Vou descer na peça, ao som da rajata Vou jogar com a tropa dos cara de talha Chegou tubarão, bebê O predado dos paredões É pra bater no paredão, é tá rachada Musa, é cê tá confusa, que mina safada Cê tá pro tubarão, cê tá pra tá rachada Quer fumar do bordo, quer ousa do lança, só pra ficar chapada Viaja nos maloca, dá cara de talha Lança do bordo, faz subir fumaça, vou serrar na peça, igual que camuflada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de talha Jogar pra tropa dos caras de talha Dente alongado, cordão no pescoço, burro na camisa, dinheiro com você Só quero ler porque é criminoso, cê sabe que eu gosto, que eu vou é perigoso Jogar pra tropa dos caras de talha Jogar pra tropa dos caras de talha Chegou o tubarão, bebê, o predado dos paredões É pra bater no paredão, é tá rachada